Foi em 2015, sabe, devido haver um grande movimento de ciclistas pedalando, andando nas trilhas. Lá tem bastante ciclistas e aumentou muito agora nessa pandemia. Alguns grupos de Goiânia e a minha modalidade é MTB, mountain bike. Gosto de trilhas, poeira, cachoeira e eu já gostava de bike, então me interessei mais ainda. Quando eu vim para Goiânia no ano passado, eu morava em Uruaçu, e aí quando eu vim eu vi que eu necessitava de aprender um pouco mais. Devido a demanda de Goiânia, às vezes demorava muito fazer uma revisão da minha própria bike. Então eu resolvi procurar para ver se eu ampliava meus conhecimentos e quem sabe um dia trabalhar. Eu gosto de cuidar da minha bike, manter ela sempre arrumadinha, alinhadinha, essas coisas assim bem limpinhas e tal. Então assim, e tinha algumas coisas que eu tinha dúvidas. Tinha um mecânico que deu um depoimento e que a vida dele melhorou bastante depois que ele fez o curso aqui da Parque Tu. E aí eu fui buscar na internet a escola Parque Tu e entrei em contato. Eu senti super bem acolhido, muito bem acolhido mesmo. Gostei bastante de toda a direção da escola, dos professores com quem trabalhei aqui. É muito importante para o mercado de bikes, para os mecânicos, para terem um conhecimento, até mesmo para os ciclistas que não sabem, às vezes, algumas funções da bike e aprender e ter um conhecimento mais sobre sua bike. Olha, eu vou fazer um estudo do mercado. A questão, a princípio eu queria abrir uma mecânica. Agora a bike shop eu creio que um pouco mais para frente, talvez. Então assim, eu vou divulgar quando eu chegar. Aos desafios agora é comprar as ferramentas, achar um local para montar e aí seguir em frente. A diferença é que agora eu vou ver o mercado com outra visão, sabe? Assim, completamente diferente. Algo que eu não sabia antes, agora eu já sei. Então assim, estou mais seguro. Tchau, tchau.